Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo, não é mais um vídeo desse VEDA, e hoje vim aqui trazer mais um vídeo da minha Glambox. Essa aqui é a Glambox de abril, chama-se aqui Good Vibes, pelo menos é o que tá escrito aqui. E é isso, já sabem, vim mostrar tudo que veio nela pra vocês, então já deixa seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Tem uma playlist aqui mostrando, não todas, porque eu comecei a gravar isso em janeiro e eu já tinha recebido duas anteriormente. Mas enfim, já tem aí algumas Glamboxes pra vocês verem se vocês gostam. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, estamos rumo a 500 inscritos nesse canal, então me ajuda aí compartilhando com um amiguinho, deixando seu comentário pra ajudar a engajar o vídeo. E é isso, bora né pro vídeo não ficar imenso. Então vou mostrar como eu sempre mostro, porque pode ser que tenha pessoas que ainda não viram. Então ó, a capa é essa e eu achei linda, realmente né, tipo Good Vibes e a Kombi, enfim. E aí vem com esse, opa já tá caindo, com esse plastiquinho, plastiquinho não né, um papelzinho. E aí os produtos vêm aqui dentro e vamos começar mostrando. O primeiro que veio é essa máscara de vitamina C da New Face. Ih, já veio uma máscara da New Face, acho que há duas Glamboxes atrás, talvez na de fevereiro, e eu amei, eu fiquei apaixonada, era muito boa. Eu não sou muito foda dessas máscaras tipo sheet mask, porque eu enfim, eu acho que não tem porquê, sabe? Gasta muito, polui muito né, porque você usa uma vez e joga fora. Mas de qualquer jeito, a última que veio era muito boa, então eu sou ansiosíssima pra testar essa aqui. E ela é ótima porque ela é coreana né galera, tudo que é da Coreia é maravilhoso. Veio também essa água termal, eu amo água termal, fazia muito tempo que eu não tinha. E é ótima, essa aqui é da My Health, uma vez veio um álcool gel da My Health, que era de spray, gente, eu amo aquilo. Todo mundo em casa é molho, tem um cheirinho lá gostoso. E eu não achei esse spray bom não, parece que não vem no rosto, tipo, ele é meio alta e parece que vai pra cima. Sei lá, não achei o spray bom, mas ao mesmo tempo dá uma refrescada. Isso aqui na geladeira é ótimo, eu adoro. E veio esse creme da Dermatos, essa aqui, gente, eu confesso que eu fiquei muito animada com essa Glowbox, não sei porquê. E eu já abri, e esse aqui inclusive eu já passei um pouquinho. E ele tem um cheirinho que, ele não tem uma fragrância, tipo, ah, ele é de rosas, ele não tem. Mas é um cheirinho, uma fragrância, é... não sei como que eu vou explicar isso. Tipo assim, apesar de não ter fragrância, todos os produtos têm alguma coisa, mesmo que seja um cheiro meio químico. E esse aqui não, é um cheirinho muito suave, muito gostoso. Senti que ele hidratou muito bem, ele tem ureia 10%, né, que ajuda a hidratar bastante. Acho que agora que tá entrando inverno é ótimo, porque a pele vai ficando mais seca e tô muito animada pra testar. E vale sempre avisar se você é novo, que eu sempre deixo o valor total dos produtos no final do vídeo, né, tipo, a soma de quanto que ficou a Glowbox. Veio dessa marca também, marca Antônio de Biage, um... é uma polinha, um tratamento concentrado de reparação, ó. Ela é bem pequenininha, pra vocês terem uma ideia. E eu não sei nem como usar isso aqui, gente, você nunca viu um negócio desse aqui, não. Ó, fala que depois de lavar o cabelo, você vai pôr o produto na palma da mão, friccionar até formar uma espuma. Então você vai fazer aqui, é pra virar uma espuminha, vai passar no cabelo, deixar de 3 a 5 minutos. Vamos ver, não sei como funciona isso, é bem pequenininho, não sei se dá pra um uso, se dá pra vários usos. Não sei, tem óleo de coco, óleo de amêndoas e hidrasil, seja lá o que seja, hidrasil. Vou testar e conto pra vocês, como sempre. O próximo produto veio dessa marca, Potisa. Veio também Potisa, acho que na última Glowbox veio uma manteiga corporal. Não era manteiga o nome, era outro nome, que eu inclusive falei que eu nunca tinha visto. Usei, mas achei bem oleosa, não curti tanto assim. Tentou que eu achei que já ia estar no vídeo de produtos acabados, porque o cheiro é ótimo. Mas ela, inclusive, sabe quando ela engordurou a minha roupa, a roupa que eu pus? Então tem que ser algo pra dormir que vai engordurar, tipo, o seu pijama, a sua roupa de cama, se você não me ligar. Mas ela hidrata muito bem, exatamente por isso também que acho que ela fica meio oleosa. Mas é isso, vamos falar desse aqui, que é um shower gel. Eu adoro shower gel, só que esse aqui é de manga, gente. Tem uma coisa que eu odeio nessa vida, é manga. Eu odeio muito o cheiro de manga. Vou até abrir aqui, vamos cheirar e ver se o cheiro é muito forte. Eita, que o negócio vem embrulhado. Ó, vou abrir aqui com vocês. Não cheira muito a manga, não, mas não é um cheiro também muito gostoso. Não curti tudo, mas enfim, é uma espuminha. Vamos ver. Mas acho que eu vou usar assim, o cheiro não é muito de manga, não, graças a Deus. Acho que não é bom pra marca, né, porque se eles prometerem que é de manga, acho que as pessoas vêm esperando que é manga, mas não é. Porque assim, eu abomino o cheiro de manga. Vamos ver se eu vou conseguir usar isso aqui, conto pra vocês. Gente, hoje tá bem difícil de gravar, que tem 500 mil barulhos externos, então vocês me perdoem, mas eu tô gravando hoje, postando hoje, tá uma loucura, e aí eu não ia ter outra hora pra gravar, então vocês me perdoem. Mas enfim, acho que o que vale é o vídeo, se tiver alguns barulhinhos externos, vocês relevem. Mas aí veio esse aqui também, que eu assustei, foi, gente, que porra é essa? E aí eu vi que era um batom. Achei muito estranho esse também, né? Muito fininho. Vou abrir pra mostrar a cor pra vocês. Consegui abrir, e aí, gente, é lindo, ó, é um flamingo, vocês estão vendo? É muito bonito, é um batom mate da Dylos, e ele é dessa cor, assim, é tipo um rosa. Achei bem bonito. Nossa, e ele é muito macio. Passando aqui com cuidado, ó, é uma cor linda. Acho que vai ficar super bonito nos lábios, ó. Curti, vou usar provavelmente muito, vocês vão me ver com esse batom. Aqui, e acho que chama Flamimos, não sei se é uma coleção que a Dylos lançou, se alguém souber. Comenta aqui embaixo, curti bastante. E o último produtinho é uma máscara de cabelo, que todo mês vem máscara, né, gente? Se não vier máscara, não é a Glombox. E essa aqui é uma máscara da Bortoleto Professional, também não conheço essa marca. Pra mim, o mais legal da Glombox é vir umas marcas que eu nunca vi na vida, assim, é muito legal. Acho que é o primeiro mês que não vem nada da Jeitô. Graças a Deus, também que eu já tô com uma coma de produtos aqui da Jeitô e quero testar coisas novas. Não que os produtos sejam ruins, não é isso. Mas eu tô com um monte aqui deles. E aí eu já tava ansiosa por outras marcas. E aí veio essa aqui, que é o Copper Desire, acho que chama isso, máscara cobre. E aí, gente, ela é cobre mesmo, ó, tá vendo? Uhum, quase derrubei no chão. Enfim, achei chique, assim, pote de máscara profissional mesmo. E aí ele pede pra você fazer um teste de mecha na nuca e aplicar o produto. E deixar, enfim, de 20 a 30 minutos, como ele fala, é uma máscara tonalizante. Agora eu não vou testar exatamente isso agora, porque eu tô terminando um cronograma capilar. Então eu tô usando já algumas máscaras, que inclusive vai ter vídeo aí mais pro final do mês. Mas é isso, assim que eu terminar o cronograma, eu testo essa aqui. Eu achei ela bem laranja, eu fiquei com um pouco de medo. Mas vamos ver se ela ajuda, porque eu não tô querendo pintar mais meu cabelo, tô querendo ir na cabeleireira. Mas nesse momento de pandemia não tá rolando. Mas ao mesmo tempo, tipo, não tá muito bonito, assim. Então às vezes ela dá uma salvada, vamos ver. Eu sei que ela não vai pintar minha raiz, mas às vezes, enfim, fica bom, fica legal. Então vamos ver o que eu vou achar. E aí vem um cardzinho também, muito legal, dessa marca Dermatos. Então me explica tudo sobre eles, mostra os produtos que eles têm, né. Que esse aqui é um deles, né, vem, tá escrito aqui. Que é o All Body Power Hydrate, acho que é isso. Ação super hidratante e emoliente, inovação celular. Tô pensando em atender isso aqui pra minha mãe, porque a pele dela é mais seca. Acho que ela vai gostar. Mas é isso, enfim, vieram vários produtinhos pra você conhecer a marca. E é isso que veio na Glombox desse mês. Me contem qual produto vocês querem testar, qual produto vocês querem que eu teste primeiro e mostre pra vocês. Lembrando que muitos deles eu acabo mostrando no Insta, né, porque aqui eu acabo falando mais de maquiagem. Mas eu vivo fazendo máscara com vocês nos stories, então se não me segue, segue lá. É arroba neloantonioli. Tem todos os links das minhas redes sociais aqui no box de informações. Também vou deixar no box todos os nomes de produtos. E aí agora vocês estão vendo aqui, eu pago mais ou menos R$51 na Glombox, porque eu peguei uma promoção de Black Friday ano passado. E aqui tá o quanto ela custa de fato. É isso, gente. Se inscreve no canal se não se inscreveu. Deixa o like no vídeo. Ativa o sininho pra receber notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.